E no caso de hoje, veremos algo que há 50 anos atrás chocou o Brasil inteiro, sendo manchete em todos os jornais televisivos devido à forma como tudo aconteceu. O caso Araceli foi um dos crimes mais brutais já acontecidos aqui no Brasil, deixando um clima de mistério, revolta e muita indignação. O caso Araceli foi um dos crimes mais brutais. O caso Araceli era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada aqui no Brasil, Lola Sanches. Nascida na capital paulista, chegou a morar com os pais e o irmão mais velho na cidade de Cubatão. Porém, Araceli, ainda bebê, sofria muito com a poluição da cidade. Então, a família acaba decidindo mudar-se para o estado do Espírito Santo e vendem uma casa muito simples e modesta na cidade de Serra. Sua rotina era como de uma criança normal em sua cidade. Brincava, ia para a escola, estudava e era a alegria da sua família. Mas então, no dia 18 de maio de 1973, a ausência de Araceli foi notada pelo pai quando a menina não voltou para casa depois da escola. O colégio onde Araceli estudava ficava poucos minutos da sua casa. Pensando se tratar em um sequestro, sua família faz um mutirão distribuindo cartazes pelas ruas das cidades. Talvez o que eles menos esperavam era de que esta garotinha tivesse sofrido abusos nesse período de sumiço. Após a grande espera por respostas, seis dias depois do desaparecimento, ficam sabendo da notícia de que um corpo de uma criança foi achado em um matagal na praia do Suá. Apesar de se encontrar em avançado estado de decomposição, o pai de Araceli, acompanhado pela imprensa, inicialmente reconheceu o corpo como o sendo da filha. Embora as autoridades tenham informado que o estado psicológico dos familiares não permitia realizar qualquer reconhecimento adequado. Dias depois, houve uma confusão sobre aquele corpo encontrado, pois o mesmo não foi reconhecido mais pela família, enquanto as autoridades já resolveram reconhecer o corpo, gerando uma discussão que ficou encerrada mais tarde, após uma nova perícia realizada quase um mês depois. E após a divulgação do caso na imprensa local, surgiram diversos boatos e hipóteses sobre o que poderia ter acontecido com a pequena Araceli, mas nada que tenha sido comprovado efetivamente. No Espírito Santo, houve uma comoção muito grande em prol daquela garota desaparecida. Muitos se prontificaram a ajudar a família e a fazer o que fosse preciso para que a encontrasse. Eram celebradas missas e procissões a favor de Araceli. E é aí que você vê como a falta de empatia impere em algumas pessoas. Mesmo com todo o sofrimento da família e com toda a dor, algumas pessoas ligavam para a casa dos seus pais, dizendo ter sequestrado a menina, pedindo valores absurdos para liberarem ela. Mas era tudo mentira e o objetivo final era somente o dinheiro. A população cobrava a polícia por respostas. Em 30 dias desaparecida, a polícia ainda não tinha nenhuma pista e a imprensa e a cidade de Vitória viviam um frenese por informações sobre o desaparecimento. Sem progresso algum nas investigações, a polícia local resolve solicitar ajuda a um outro departamento e a peritos experientes no auxílio de tentar realizar o reconhecimento do corpo da criança em que havia encontrado no Matagal. E foi aí que o perito Trajano Moreira de Carvalho realizou a investigação e, em 20 de junho, reconheceu o corpo como sendo de Araceli. O corpo da menina Araceli foi encontrado nos fundos do Hospital Infantil de Vitória, sendo reconhecido somente esses 30 dias depois. Na perícia, ficou comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por dois dias, no porão do terraço do bar franciscano que pertencia à família Micheline. Tudo sendo do conhecimento de Dante Micheline, pai de um dos autores. Os rapazes, sob o efeito de drogas, teriam lacerado adentadas os seios, parte da barriga e a vagina da menina. A criança foi levada agonizante ao Hospital Infantil, mas não resistiu. Os acusados ainda permaneceram com o corpo, mantiveram-no sob refrigeração e jogaram-lhe ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. Em seguida, jogaram os restos mortais da menina num terreno próximo ao mesmo Hospital Infantil. Os suspeitos do crime pertenciam a duas famílias influentes do Espírito Santo. Os nomes dos envolvidos no caso eram Paulo Constantin Elal, conhecido como Paulinho, e Dante Micheline Júnior, conhecido como Dantinho. Este último era filho do latifundiário Dante Micheline, influente junto ao regime militar, enquanto Paulinho era filho de Constantin Elal, de família igualmente poderosa. Eles eram reconhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade. Apesar de Paulo e Dantinho serem os principais suspeitos e de haver testemunhas contra eles, jamais foram condenados pela morte da Araceli. De acordo com o relato de José Louzeiro, o autor do livro Araceli, Meu Amor, o caso produziu 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto investigava o crime em Vitória para produzir seu livro-reportagem, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. De acordo com ele, um funcionário do hotel onde o escritor estava hospedado, pertencente à família Elal, o teria alertado de estar correndo risco de morte. A partir de então, Louzeiro passou a preencher ficha em um hotel e se hospedar em outro. Araceli foi sepultada somente três anos depois, no cemitério municipal de Serra. A testemunha chave do caso foi Marisley Fernandes Muniz, antiga amante de Paulo Elal, que declarou que Araceli foi violentada e dopada com fortes doses de LSD, a qual não conseguiu resistir. O perito carioca Carlos Éboli constatou que a causa mortes fora a intoxicação exógena por barbitúricos, seguida de asfixia mecânica por compressão. Quando já se tinha certeza dos autores do crime, as famílias Elal e Micheline contrataram 12 dos melhores advogados de Vitória para destruir totalmente as provas do crime. Em 1980, Dantinho e Paulinho foram condenados pelo juiz Hilton Sealy a 18 e 5 anos de reclusão. Entretanto, a sentença foi anulada e um novo julgamento em 1991 foram absolvidos. Desde então, de acordo com Louzeiro, tornaram-se senhores acima de qualquer suspeita. E é aí que vemos quão falha é a nossa justiça. Vemos o quão frágeis e inúteis somos mediante ao alto poder aquisitivo e ao poder de ser o que quiser ser quando se tem dinheiro. Bem-vindos ao Brasil. Eu fico por aqui e nos vemos numa próxima.